Fala galera, estamos aqui no The Isle Brasil, a Ilha Jurássica, e estamos em um evento épico ao qual a gente aqui como Carnotauro temos que caçar Dilophosaurus. E olha só, estamos já nos preparando aqui, não importa se a gente tá com fome ou não, é justamente porque a gente tem que caçar os dilos, é esse o objetivo do evento, então a gente tem que eliminar o máximo de dilos possíveis, beleza? Ah, e só pra constar pessoal, vão ser dois rounds, um round de dia e um round de noite, então vamos nos preparar, aí ó, já foi até anunciado em cima, ei caraca, dei predict. Evento iniciado, vamos caçar aqui estes Dilophosaurus, vamos ir atrás deles, eu vou por aqui enquanto o outro vai pra lá, vamos ver se a gente consegue capturá-los, Lembrando que o objetivo dos Dilophosaurus não é lutar com a gente, e sim fugir da gente, a gente tem que conseguir eliminar o máximo de dilos possível, até ficar de noite, vamos ver se a gente vai conseguir. Eu tô indo por aqui, tentando encontrar, são mais ou menos uns 10 dilos, mais ou menos. Tô patrulhando por aqui, até agora nada, eu acho que os dilos ficaram tudo do outro lado, me driblaram aqui. Vamos ver se tem alguém aqui escondido, aparentemente não. Tá, tá tranquilo, tô perdido aqui galera, tem 90 dilos e eu não achei nenhum até agora. Opa, tem pegadas aqui ó, olha só, não é que deu bom, foi por aqui ó, olha, correu pra cá, vamos na manha, vamos bem na manha, tem um aqui escondido, certeza. Opa, escutei passos, aqui ó, olha só ele aqui ó, olha só ele aqui, ele fugiu, vou atrás, vou atrás, pega, 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 pega. Ah, o cara me driblando aqui, ah, ele é esperto, velho, ele é esperto, tá usando, tá usando tudo aqui ao favor dele. Acertei, não pegou, caraca, me driblou. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar o meliante, vamos pegar o meliante, ó, toma, mordi, acertei, acertei. Ah, acertei outra, aí ó, ah, quase peguei galera, quase peguei, vambora, vambora, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, aqui ó. Oh, 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 acertei, já era, eliminado, aí, um dilo já era, consegui pegar. Vamos atrás dos outros agora, vou dar um grito aqui, eu acho que o outro cara deve, deve tá indo bem, deve tá cheio de dilo lá do outro lado. Ok, aqui não tem nada, aparentemente, tá tranquilo, vamos dar a volta por aqui. Será que tem algum dilo aqui pra trás? Vamos ver, eu não posso correr muito. Ué, cadê os dilos? Eu só encontrei um deles. Pra onde, ó, tem uma carcaça ali. Tem um dilo que já foi abatido. Vamos correr pra cá, ó. Tem um dilo aqui, ó, ó, um dilo aqui, tem outro. Vamos morder, morde. Aí, ó, morde ele. Aí, acertei. Já era. Caiu. Aí, foi abatido. Beleza, mais um dilo, tem outro aqui em cima que eu vi. Vamos ver pra onde ele correu. Vai pra onde o menino foi. Oh, olha só. Mordi. Ah, já era. Aí, já era. Acertei. Ah, ele me mordeu. Eu tô mordendo. Mas isso não é possível. Volta aqui, dilo. Volta aqui. Ah. Caraca, difícil. Aí, acertei. Já era, eliminado. Aê. Vou dar um grito aqui. Ó, tem um. Tem um lá atrás que eu vi, ó. Tem um lá atrás que eu vi. E eu acho que tinha mais um dilophosaurus ali, ó. Eu não tenho certeza. Mas, enfim. Vamos correr pra cá. Ah, aqui tá ele. Eu sabia. Oh, tá um outro dilo. Ah, o que que eu vou pegar? Ó, tem um aqui, ó. Acertei. Consegui acertar. Ó, tem um aqui embaixo. Caraca, que um outro dilo. Já era, meu amigo. Eliminado. Pronto. Vamos ver. Ó, tem um correndo lá. Vamos deixar o cara aí atrás dele. E vamos atrás de outro. Caraca, galera. Que sinistro. Os dilophosaurus estão assustados demais. Bom, pelo menos eu eliminei uns três, né? Ou quatro. Ah, tem um lá, ó. Tô vendo ele. Eu ainda tenho muito gasto pra correr aqui. Então vai dar pra pegá-lo. Vem aqui, dilinho. Meu amiguinho, cadê você? Surprise. Ah, ele correu. Outro correu aqui, ó. Vamos ver se ele te pega. Ali, 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 ali. Ah, volta aqui. Ah, eu bati no container. Não. Vamos dar a volta pra cá. Foi. Ah, surprise, meu amigo. Surprise, meu amigo. Vem, vem. Caraca. Aí. Mordi. Já era. Mais um eliminado. O outro saiu correndo pra lá. Caraca, pra onde ele foi? Olha ele. Olha os dois ali. Olha os dois ali. Vem aqui. Caraca, quem eu pego agora? O verde ou outro? Vou pegar o verdinho. Vamos eliminar os verdes aqui. Toma. Ah, me deu um olé. Vou pegar esse aqui, então. Ih. Ah, quase. Caraca, velho. O cara me driblando aqui, velho. Vem. Aí. Mordi. Acertei. Acertei uma. Ah, não vai escapar, não. Ah, não vai escapar. Sabia que ele ia vir pra cá. Sabia. Ih, o outro pegou. Agora já era. Agora já era. Aí, já era. Mais um que foi pra blacklist. Vamos pegar o verdinho que ele correu pra cá. Só tem que encontrá-lo. Ele deve ter voltado lá pros containers grandes. Então vamos lá, né? Vamos indo trotando aqui. Olha ali o dilinho verde. Olha ali. Ó, já ameacei aqui. Correu pra lá. Ah, surpresa. Ah, quase. Caraca. Ô, louco, velho. Tomei o maior olé de todos. Caraca, que olé que eu tomei. Volta aqui, dilo. Vem aqui. Quero só conversar contigo rapidão. Ah. Eu bati no container de novo. Aqui, ó. Tá bem aqui. Ah, quase. Quase peguei. Quase peguei. Ô, ô, ô. Aí, acertei? Acertei. Caraca, tô sendo sugado pelo container aqui. Socorro. O container tá me devorando. Olha onde é que foi o outro dilo. Eu vou dar a volta. O cara bateu ali. Eu vou dar a volta por aqui, ó. Vamos tentar cercar ele. Vamos ver se ele vai cair. Aí, vamos cercar o meliante. Vamos cercar o meliante. Aí, ó. Foi. É agora. Vamos atrás. É agora. Estamos perto dele. Ó. Foi. Foi. Ah, quase, galera. Não acredito que ele escapou. Ah, eu não acredito que ele escapou. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Ah, já era, meu amigo. Horrível. Ah, já era. Acertei? Que? Não pegou. Horrível. Horrível. Horroroso. Olha só ele aqui, ó. Ó. Toma. Ah. Caraca, velho. Container de novo. Me devorou. Esse verdinho é sinistro. Esse verdinho é sinistro. Caraca, agora eu tomei um susto. Agora eu tomei um susto. Vamos ver isso aí. Aí, ó. Ah, quase mordi. Caraca, calma. Ele vai passar aqui de novo, ó. Quer ver? Se liga. Olha ele. Caraca, o cara conseguiu dar um olé na gente, velho. Esse verdinho é monstruoso. Vamos entrar por aqui, ó. Ó. Ah, quase. Eu venho aqui, verdinho. Você não pode escapar por muito tempo. Aí. Boa. Aê. Eliminamos o verdinho. Você foi muito bem, cara. Muito bem. Parabéns. 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 Olha só ele aqui na minha frente. Tá dançando pra mim ainda. Vou ameaçar. Vou ter que pegar. Ah, finalizou, galera. Finalizou. Bem na hora que eu ia pegar o cara que tava zoando. Vamos deitar aqui. Tivemos os vencedores. Chegou até um giga ali, ó. Sinistro. Parabéns aos finalistas. Me parece que a gente vai ter o round de noite agora. Vamos preparar, então. Vai ter mais carnos também. Então vai ser mais sinistro. E estamos aqui agora com os quatro Carnotauros. Contando comigo, claro. Para atacar os Ilofossauros à noite. Ó, o segundo round começou. Vamos dar um grito já. E aí, ó. Todo mundo gritou e vamos atrás. Vai ser meio complexo, mas... Tudo bem. Não tem problema. Tem um monte de Dilo gritando agora que eu tô escutando. Tá meio baixo, porque eles estão longe. E aí? O outro Dilo ali em cima. Ó, o Dilo ali em cima. Que isso? Como é que o cara foi parar ali? Deixa eu ver. Caraca, véi. Como é que ele foi parar ali? Eu não vou subir ali, véi. Pode ficar aí, Dilo. Eu que não vou subir aí. Na moral. Quebrar a perna ainda. Opa, tem um aqui. Escutei alguma coisa. Aqui, ó. Passou o Dilo aqui. Ó o Dilo aqui. Ó o Dilo aqui. Toma. Mordi. Beleza. Cara, quase que eu caí do precipício ali. Mordi. Já era. Derrubei. Eliminei. Já mandei ameaça. Não sei porquê. Tô louco. Aí. Já gritei aqui. Opa, acho que eu vi um Dilo correndo ali, ó. Eu acho que eu vi um Dilo correndo aqui. Ali, ó. Ali, ó. Opa. Quase mordeu. Vamos atrás dele. Vambora. Assim, se ele desviar, eu elimino. Ah, vai cair já. Nossa. Quebrou a perna. Não quebrou. Caraca. Não quebrou. Eliminado. Beleza. Como é que não quebrou a perna do Carnotauro ali do Dilo? Eita, nossa. É a grossura da nossa perna, né? Ó, tem mais um Dilo eliminado ali. Bom, aqui tá suave. Eu tô escutando o som do Edilofossauro gritando e Carnotauro. Então, acho que é por aqui, ó. Opa. Escuta aí de novo. Dessa vez foi um faro. Acho que tem algum Dilo aqui. Ó. Tem um Dilo passando correndo aqui. Ah, não. O Carnotauro tá atrás do Dilo? Opa, vamos atrás. Cadê? Tô aqui também. Tô correndo à toa, né? Que legal. Olha, tá gritando. É aqui, ó. Tô atrás de um. Tô atrás de um. Cadê? Ali, ó. Ah, peguei. Ah, ele desviou de mim. Caraca. Eliminado. Beleza, foi eliminado. Boa, boa, clã. Boa. Aí, estamos indo bem. Vamos continuar correndo aqui pra ver se a gente encontra. Eu acho que eu vou ter que tentar pegar aquele Dilo que tá ali em cima. Ou será que ele... Não, ele saiu dali. Ele já vazou. Beleza. Vamos girar pra cá. Caraca, nada até agora. Na moral. Já tô a mó cota aqui procurando. Esses Dilo desapareceram. Será que tem algum sobrevivente? Bom, se não tivesse, já teria acabado. Então, acho que obviamente deve ter. Escondido aí. Bem escondido. Ó, o outro tá correndo ali a toda velocidade. Será que é aqui? Vamos ver. Olha, ele correu pra lá. Ah, ali tem um Dilo, ó. Caiu. Tá bom, né? Foi eliminado. Vamos deitar aqui pra recuperar. Carnotaurus win. Ganhamos, pessoal. Muito bom. Então, a primeira partida aí. Os Dilophosaurus ganharam depois dos Carnotaurus. E bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei participar desse evento. Lembrando que a gente tá no The Isle Brasil. A Ilha Jurássica. Vai tá tudo aí na descrição, beleza? Tá o meu nick como o Garou ali, ó. Olha só o One Punch, mano. Mas enfim, então é isso. Muito obrigado. Tá tudo na descrição aí, como eu falei. Se vocês quiserem entrar aqui na comunidade do The Isle Brasil. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuui. Fuuui. E aí